Agora, Elisa, como ler? Vamos pôr em francês? Como ler? Como ler? E aí a minha dica aqui pra vocês é alguns pontos importantes pra vocês não fazerem e algumas coisas importantes de vocês fazerem. A primeira coisa é não procurar todas as palavras no dicionário. Isso é louco porque muita gente acha que é exatamente o contrário que precisa fazer. E pelo amor de Deus, não é pra vocês procurarem todas as palavras no dicionário. Porque se vocês fizerem isso, o hábito da leitura vai estar muito prejudicado, vocês não vão gostar de ler. Então não pode, a leitura tem que ser um momento de prazer, ainda mais agora que tá todo mundo em casa. Pega a leitura como um momento de você conseguir pensar em outra coisa, respirar, quase como se fosse uma meditação de outro tipo. A leitura pode transportar a gente pra lugares inimagináveis. Então não procure todas as palavras no dicionário. Não leia de uma forma bitolada como se você tivesse que entender absolutamente tudo o que tem dentro do livro. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você tente entender o contexto. Então tente entender o contexto. Tenta responder as perguntas Quem, quando, onde, como, porquê. Então são perguntas que guiam o seu entendimento do contexto de alguma coisa. Quem, quando, onde, como, porquê. Nem o tempo todo você vai conseguir responder tudo isso. Mas quando você tenta se colocar em ação pra responder isso, você vai conseguir desenvolver muito mais o seu entendimento da leitura. Como que você vai fazer isso? Pega lá. Você determina. Vou ler três páginas. Vou ler uma página. Você determina quanto você vai ler. Ah, vou ler uma página. Então leia uma página. Pare em algum ponto final, né? De preferência no final de um parágrafo. E aí eu me pergunto. O que que eu entendi disso? Quem é que tá falando? O que que tá acontecendo? Quando, quando aconteceu isso? Ah, faltou o que aqui, né? Deixa eu pôr aqui também. O que... Né? Epa. Pronto. Então, ao me fazer essas perguntas, eu vou conseguir entender mais. E aí a minha sugestão é que você tenha um caderno perto de você e que você consiga escrever essas coisas no seu caderno. Outra sugestão é não ter pena do livro e riscar, rabiscar o livro. Então o que que você vai fazer? Você não vai procurar todas as palavras no dicionário. Ah, Elisa, mas eu não consigo entender nada se eu não procuro a palavra no dicionário. Bom, você vai riscando, vai sublinhando as palavras que você tem dificuldade, que você não tá entendendo. Mas, quando você chegar no final daquele trecho que você determinou que você ia ler, você vai olhar de novo, você vai primeiro tentar responder essas perguntas, e aí sim você vai olhar pra aquelas palavras. Quais daquelas palavras eram essenciais pra que você entendesse o contexto? E aí, essas palavras você vai procurar e escrever no seu caderno. Não é pra você procurar todas as palavras. Se você fizer isso, você não vai conseguir ler o livro inteiro. Então, fica aí essa dica importantérrima. E aí, um terceiro passo é registrar. Registrar a sua leitura. Você pode registrar a leitura por escrito ou em voz alta. Como? Gravando um áudio. Grava um áudio pra você mesmo. Ah, eu li, falou sobre isso. Tenta fazer isso em francês. Porque aí você já está ativando outros sentidos, e assim, aprimorando ainda mais esse momento de estudo e de mergulho na língua francesa. Enfim, acho que as maiores dicas que eu dei estão aí. Existem algumas outras coisas, mas eu queria primeiro saber se vocês têm lido. Se vocês gostam de ler, se vocês estão aproveitando esse momento para ler. Então, conta aí. Eu sou bem no confinamento, é muito duro. O que mais? Então, lembrem disso, que a leitura é uma oportunidade para vocês saírem de onde vocês estão neste momento. Ah, Elisa, eu posso ler... Ótima a colocação do Dércio. Não adianta de nada ler um livro francês e ficar traduzindo para o português. Exatamente. Vocês têm que parar com o hábito de ficar querendo traduzir tudo. Vocês precisam começar a pensar em francês. Como que a gente pensa em francês? Se estimulando ao fazer esse passo a passo que eu falei para vocês, vocês vão se estimular a pensar em francês. D'acord? Ah, Elisa, posso ler letras de música? Pode. Isso serve também. Tentar ler em voz alta é uma boa estratégia? É ótimo ler em voz alta. O que acontece, Bárbara, é que muita gente não tem o hábito de ler em voz alta em português. E sente muita dificuldade. Então, se você tem o hábito, manda bala. E se você não tem o hábito, recomendo que você tente começar a ler em francês, em voz alta, porque isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado. E o fato de você ler em voz alta vai fazer com que você treine também a pronúncia e também entenda cada vez mais as construções dos verbos, das frases, tá? Que você entenda a sintaxe, aquilo que a gente chama de sintaxe de uma frase. Então, vale muito a pena ler em voz alta. Inclusive, eu gravei um podcast inteiro. São vários episódios em que eu leio o Pequeno Príncipe inteirinho. Então, isso é uma outra dica que eu tenho para dar para vocês. Tentem procurar referências lendo junto com vocês. Porque aí vocês podem ler e ouvir. E aí, ao ler e ouvir, você está ativando dois sentidos e você retém muito mais da informação com a qual você entrou em contato. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez! Tchau, tchau, tchau!